Oi pessoal, meu nome é Guilherme Araújo e meu nome é Yuri Araújo. Nós somos fundadores do Província Studio e vamos te contar um pouquinho da nossa história. Atualmente nós estamos trabalhando na produção do nosso primeiro jogo. Josh Journey Totens da Escuridão é um jogo no estilo beat'n'up. O grande diferencial do nosso jogo é que queríamos que fosse um jogo totalmente desenhado. Fizemos toda a animação frame a frame e os cenários todos pintados digitalmente à mão. Nossa decisão de fazer o nosso jogo veio do fato de já termos uma animação. Com isso, houve um processo de adaptação do projeto e o jogo começou a ser desenvolvido. Ficamos extremamente felizes e honrados de participar do Big Festival 2021. A demo do nosso jogo estará disponível durante o festival gratuitamente. É isso galera, grande abraço a todos!